A gente está aqui no ônibus 6820, a população super revoltada, com o tamanho da demanda de pessoas, o povo revoltado, o motorista não tem ônibus, olha como é que está cheio, gente. Mas vou ficar olhando isso aí, tá muito cheio, o povo totalmente revoltado. Fazer aquela bagunça lá, olha. Arruma as garrafas de cerveja, pente de gasolina, o passageiro aqui deu de 6 horas, sem ônibus, o ônibus vai passar 5 para 7. A hora do ônibus, a hora que eles querem. Não tem ônibus, a hora que querem. Não tem ônibus, 6 horas, não tem ônibus. 5 horas da tarde, não tem ônibus para casa, ônibus agarrou, parou. Não tem ônibus, não tem ônibus, não tem ônibus, não tem ônibus. 6 horas da manhã, a gente tem ônibus. Gente, realmente a população já não aguenta mais, a gente está fazendo esse vídeo, vamos correr atrás dos outros direitos. Agora tem mais entrevista aqui, olha. O motorista, ele ontem desligou o ônibus. Ó moça, pode passar. Não, não chica o motorista. Gente, o motorista não tem culpa não, que ele é trabalhador igual a gente, tá? A empresa é a culpada, o motorista não, viu gente? Ele já, é... é verdade. Deve ter falta, vamos te esperar. Não, mas vamosязpar, igual o nosso melhor. Mas ele deu estresse. Ele está passando por um momento igual a gente mesmo. É uma área, gente, que a gente está tendo muita reclamação no Ministério, porque eles estão adoecendo muito, eles são muito cobrados por nada. Mas ele parou ônibus porque muito, muito passageiro não tinha como entrar no ônibus. O excesso, o excedeu, é muita gente. Aí sentou na porta, que não teve como entrar, porque não tinha espaço no ônibus. A gente chega lá no final, lá no final, pergunte a moça, porque ela não sabe de nada, ela nunca consegue informar nada disso. Essa é a educação, hoje mesmo eu fui perguntar, ela me responde. Se você quiser, você liga lá e pergunte a minha contagem, a gente não tava na hora mesmo. Eu vivo ligando para a norma, a norma não resolve nada. Sempre o leiro dela é o seguinte, pega o telefone da gente, vou entrar em contato. Ela não sabe de nada. Chama o prefeito, talvez eu saia vivo de lá. O prefeito? É, chamei para ir lá, talvez eu saia vivo de lá. Ah, é, cadê o seu prefeito? Que na hora de ir lá. O prefeito já tá aí, viu? Ó, gente! Não, só filmar mesmo, tá bom, não. Fala aí, gente! Gente, é só filmar só para resolver os seus problemas. O problema é meu, é seu, é nosso, viu, gente? Então, é a oportunidade que nós tem, gente! Vamos falar aí, ó, pra melhorar pra nós. É ok? Acho que aqui já deu. Acho que aqui já deu. 1 3 A Transcrição e Legendas Pedro Negri